Oi gente, olha quem que eu trouxe aqui para o meu canal, meu irmão, e muito ao pedido de vocês, vocês pediram para a gente gravar, eu nunca, e a gente vai gravar então, vou ter uma foto lá no meu Instagram e vocês mandaram as perguntas, então o Pedro, que é a voz, vai ler para a gente, as perguntas, cala a boca cachorro, caralho, como que funciona, se a gente já tiver feito essa coisa que ele perguntar, a gente bebe, tá? O caralho você põe o Pi, tá? O caralho que eu falei você põe o Pi. Põe o Pi, eu sou super editora. Ah, ótimo. Então vai, primeira pergunta. Eu nunca briguei com o meu irmão que faz comida. Não, não, não. Eu acho que eu já briguei com o amigo que faz comida, mas com o meu irmão não. Então bebe. Ah, tem que beber? Vai. Com o bebê. Tem muita pergunta. Escolhe uma legal, vai, vai falando. Vai falando. Gente, tem muita pergunta. Então leia uma, se tem muita. Eu nunca tive ciúmes da minha irmã. Não, também não. Você já teve ciúmes de mim? Não. Não, também não. Gente, é muito boa, gente, se ajuda, né? É, é. Você já me ajudou bastante. Não, eu nunca quis sair correndo na hora H. Como assim, sair correndo de não? Não. Eu já. Então bebe? Eu já quis. Mas tem que contar a história, porque... Não, não precisa não, só bebe. Ah, então tá. Precisa detalhes. Eu nunca iludia alguém. Ah, todo mundo já iludia alguém. É. Nossa, estranho é forte, hein? Eu nunca... Peguei alguém com o meu irmão, o amigo já pegou. Como? Ah. Calma aí. Aí eu já... É. Não, não tem uma coisa, dá pra me despedir, né? Eu nunca reproveitei ano no colégio. Ah, todo ano. Eu nunca beijei alguém sem saber quem era. Não, como assim? Tipo... Não, como assim? Eu não entendi a pergunta. Não, a gente sabe quem é a gente que tá beijando, mas sem saber o nome, tipo, beijei. É, né? É, mas já foi micareta? Não. Mas você já beijou alguém? Você já foi micareta? Não. Você já foi em qual? Ah, eu era pequena. Era um... Carna Gugliana? É, chicletico manano. Eu achava desde que... Eu nunca... Não, eu sempre... Você nem sabia quando você tá meio bêbado. Aí você não sabe. Quebra. Eu nunca fiquei com dor de barriga antes de algum evento. Ah, eu fico. Eu fico meio nervosa. Pode ser aniversário, alguma coisa? Ah, eu tô repetindo, peraí. Inventa, mãe. Sei lá, vai. Peraí, vamos voltar de novo? Não. Peraí, eu vou dar uma pausa e se eu lê. Eu nunca convenci o namorado ou namorada do meu amigo. Não, velho. Quando é meu amigo, eu é amigo de verdade. Nem eu. Eu nunca me arrependi com alguma atitude que eu tive. Ah, todo mundo. Eu sou mestre pra fazer isso. Eu também. Eu nunca comi doce mesmo de dieta. Ah, todo dia não. Não, eu sou... Não, todo dia não. Eu sou focado. Ele é focado mesmo? Eu sou. Você é muito focado. Então, vocês estão vendo que vocês estão atrapalhando o vídeo aqui nosso. Não vai pro... Não, isso quem faz é o João Guilherme. E a Isabela. É. A gente não. Eu nunca fiz xixi na cama. Ah, todo mundo já, quando é criança, bebê. Ah, até Felipe. Ah, eu não lembro. Vocês já beijaram alguém que no mesmo dia se arrependeram? Não. Não, eu não. Nossa, já é demais. Era muito feliz. Ah. Eu nunca marei pelado. Ah, já. Não. Eu peidei em fundo. Ah. Tchau. Ah, você também já. Não, velho. Eu não. Eu tenho vergonha de verdade. Eu peidava, eu tenho vergonha mesmo. Ela pedou agora no carro, mas indo pra cá. Pra cá. Ah, você peidou. Ah, você peidou. Não, você que passa. Eu não peido em público, velho. De verdade. Eu dou uma afastadinha assim. Ah, eu já. Te leve. Valeu, Pedrão. Parece ser no vídeo aí. Te dando nada. Faz um mais pesado, velho. É, não. Mas lê aí. Eu nunca beijei alguém que tinha bafo. Ai, eu já. Nossa, foi horrível. Deus do meu. Eu beijei uma mulher uma vez. Ela tinha tanto bafo. Eu falei assim. Eu fia, acende um cigarro aí pra dar uma melhorada. Ela tinha tanto bafo. Ela tinha tanto bafo. Você podia descarregar um caminhão de house na boca dela. Que não passava. Eu nunca caguei na espinha. Cara, não. Eu não. Sabe por quê, mano? Eu sou... De verdade. Eu tenho uns negócios assim que... Eu sou muito sistemático pra ir no banheiro, cara. Fazer o número dois. Eu tenho que tomar banho. Tem que fazer... É mesmo? Tem uma rotina. Tem um ritual. Então, não. Eu fui segurado lá dentro. Porque eu tenho que ir em casa. Eu tenho que tomar banho. Vai ter pergunta boa. Quem sei se não sabe ler, caralho. É, melhor ler você. Vai. Eu nunca acordei num lugar... Você nunca acordou num lugar que você não se lembra. Como foi parar lá? Eu já. Normal. Eu nunca paguei nada no Facebook e no Instagram por ter poucos likes. Ai, eu já dou, hein? Uma vez. Sem acendimento. Fiz uma fotona da minha cara. Deu só 15 curtidos. Eu arraso. É... Eu nunca fiquei com algum cantor. Ou cantora. Eu nunca fiquei com um cantor. Nem eu. Eu nunca fiquei com um ator. Ah, eu não sou um namoro, né? Esse é lindo. Você nunca ficou com alguma atriz? Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom? Atriz? Quer que eu fale o nome? Já. Já. Não, nunca não. Não. Ah. Eu nunca fiquei com uma pessoa por insistência dos amigos. Ah, já. Meu primeiro beijo, inclusive, foi uma força. Foi uma força. Eu nunca fiquei com alguém da família. Não, é meio... Oi, você tá atendendo? Não, não. Quem? Não. Quem? Quem foi? Quem foi? Eu não sei. Não, na família não. Eu tava pensando nisso já. Mas por que você bebeu? Ah, né? Só com... Eu, ué. Eu empolguei. Eu nunca pedi pra professora rever a nota da prova. Ah, já. Cara, eu, na verdade, eu tenho um poder de persuasão muito grande. Eu fazia a professora fazer a prova comigo. Mentira. É, ué. Eu tenho déficit de atenção. É uma coisa que eu... Eu não tenho culpa de ter nascido com déficit de atenção. Vê, isso é muito mesmo. O mínimo que ela pode fazer é me auxiliar na prova. Vê, pior que isso é bacana fazer isso. Se eu estou namorando, perguntou. Portanto, você está namorando? Não. Então, responde. Não. Você está namorando. Nunca desejei alguém. Nossa, como assim? Você desejou alguém? É, claro. Você desejava o Sandro. Quando você se namorava, você ficava falando dele. O que você viu, tá, gente? Oh, oh. Ela, quando vocês não estavam namorando, ela ficava falando isso o dia inteiro, velho. Eu falei, oh, para de falar desse cara, mano. Dia inteiro, mano. Chata. Graças a Deus, né? Chata. Só que você é gente boa, velho. Você também deseja uma pessoa. Não, eu desejei... Você me liga falando dessa menina. Você fala, fala... Não, calma. Não, nada. Ele me liga. Vai, eu vou tentar, juro. Vamos marcar. Ela tem um olho igual a você. Ele me liga. Aí eu falo, nossa, meu irmão lembrou de mim, né? Mas foi pedindo. Ou vai ter mais de um ano que a menina fala. Não, velho. Mas ela é gata mesmo. Ela é bonita. Eu namoro. Namoro um mês depois de lá. Não. Ela vai um aninho. Eu nunca pedi perdão. Eu sempre peço perdão. Eu todos disse... Sempre, sempre. Eu nunca humilhei uma fã. Vocês erram? Eu nem fã tem, meu filho. E por que caras da água humilharia uma fã? Não, eu nunca humilhei fã e nunca humilhei ninguém. Porque eu acho que não cabe a ninguém humilhar outra pessoa. Aí foi e falou bonito. Chorei pelo crush. Ah, eu chorava sempre. Você nunca chorou por ninguém? Cara, eu sou meio ET, sabe? Eu fico um dia meio ruim assim, mas depois... Mas você nunca chorar, assim, sofrer pra caralho. Não, chorar não. É que eu gostei, entendeu? Você nunca... Eu acho, não sei. Mas você não precisa aprofundou, profundo no relacionamento. A profunda, profunda. Porque profundo você fala assim... Não, eu não lembro. Eu lembro. Doía, né? Nossa, parecia que tava roncando o meu coração. Eu... Sempre muito intenso, mas você... Eu sou muito intenso, mas eu não... Em questão de sentimento. O desapego rápido demais. Pois é, meu amigo. Eu queria ser assim. Eu nunca fui infiel. Eu já fui uma vez. Uma vez. Apesar de dizer comigo, né? Não, com você não, amor. Você não. Não, mas já fui uma vez. Espero que não seja comigo. E de muita raiva. Eu vou voltar a repetir, porque meus namores foram muito rápidos. Então não deu tempo. Eu não. Não deu tempo. Nem deu tempo. Apesar de mesmo se desse, né? Eu acho que... Eu, assim... Pelo que eu te conheço, acho que é muito verdadeiro. Eu sou. Você fala, não quero mais porque eu quero outro. Né? Quando eu acho que desse tipo, assim... Tipo, não quero mais porque eu não tô curtindo. Isso já aconteceu. Então, imagina. Já aconteceu. E é melhor ser assim do que você trair e ficar enrolando a pessoa, eu acho. Mentir, né? Travando a vida da pessoa e a sua. Eu não consigo mentir nada. Assim, por exemplo, mentir coisa pequena. Pensa numa traição. Eu acho que é morrer. Né? Assim, sabe? Ficou focado. Eu também sou. Mas é isso, então, gente. É o momento de sinceridade. Espero que vocês estejam gostados. Isso, espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, curtam o vídeo se você gostou. E obrigado por mandar as perguntas, tá, gente? Fui com Deus. Tchau. 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 Tchau.